Opa! 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 Milhões de anos! Aprete agora um gol do perdão de nomas! Em seguida o perdão dos cavalheiros! Opa! 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 Opo! Lilang! Opa! Opa! O que tá ligando? Tá ligando! Pega o lugar! Répaio! Upaaa! Vou lá na mão, vou lá, vou lá! Quasei o que a gente não vai, Quasei o que a gente 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 vai, Vai lá atrás! Upa! Vida! 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 Milagros! Na academia agora, o palco do Tome Flores! Opa! Celo hört... Vida! É mole, cara! É mole! Opa! Vida! É mole que eu venho do 중! Vai cá! Vuba! Ioró, porra, porra, porra. Ioró! Pura, porra! Opa! Pura! Alegria! Opa! 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 Vem! Apresenta agora a nossa reverência! Vamos lá! Vamos lá! Uou! Vem! Apenas a mulher e a perna vai Vem! Opa! Apenas a mulher e a perna vai Vem! Opa! Vem! 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 Feta! Vem! Vem! Apresenta agora a sua mania! A Wesley e o governo! Eu quero ouvir ele! Vem! Vem, família! Vem, família! Vem, família! Vem, família! Vem, família! Segã-지�radas! Apreveda agora a nossa grande roda, em seguida, o mútbol da beleza! Vem, família! Olhou! Vem, família! É o Flamengo! Uau! Vamos lá! 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 10 10 Eu quero ir! E o braço atrás! 1. E a polícia, para a�íncia de vermelho de tele a vermelho comando similares til orçamenta de programmas. E a de ? A CIDADE NO BRASIL 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 E a ajuda! É mentira! Ué! Ué! E o troco! Ué! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o bom, hein? Vigas, girados, a preta é pra agora O alto baixo e show! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL OPA! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL